E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima, esse aqui é o canal EDS Info BR, trazendo sempre novidades para vocês. Bem, aqui já comecei uma série falando sobre as novas certificações OCI 2022, já tem algumas já com vídeos prontos, essas três primeiras aqui do nível Foundation Associates, já tem vídeo no canal, Develop Professional também tem vídeo aí no canal, e hoje vamos falar da Professional Operation. Então, é importante que você tenha um entendimento de como é que a prova é composta, qual o treinamento que você pode fazer, quais são os materiais que você pode consultar com relação a isso. Então, esse é o canal onde você vai aprender OCI, vai desenvolver aí a sua carreira em Cloud da Oracle, entendeu? E outras Clouds também que eu também costumo falar, o desenvolvimento aí, oportunidades de certificação e tudo mais. Então, é isso aí galera, seja muito bem-vindo aí, roda a vinheta, fui! Bem, continuando aqui o nosso objetivo hoje de falar da certificação Oracle Cloud Infrastructure Operation 2022, eu gostaria de, antes de qualquer coisa aí, pedir aí a contribuição de vocês aí, se você não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, entendeu? Toda semana, tem postado vídeos aí, trazendo aí novidades de Cloud Computing, certificações, carreira de tecnologia para vocês. Não perca essa oportunidade, tá bom? Vamos lá, a prova em si, ela é composta aí, por questões de múltipla escolha, são cerca de 90 minutos e hoje ela está custando 1.228 reais. Então, realmente é um preçozinho salgado, né? Depende aí da carreira, do objetivo de cada um, mas se isso for um objetivo da sua empresa, que você está trabalhando na parte de operações ali dentro do OCI, eu acho que é interessante você ter essa certificação. Então, acho que tem que ter um acordo aí entre as empresas, ou se você quiser fazer esse tipo de investimento, Claro que você acompanhando aqui o canal, de antemão, você vai saber se surge alguma promoção da Oracle, do OCI, entendeu? Tenha certeza disso, que eu estarei postando aí para vocês. Bem, o número de questões são 55 e a quantidade mínima para você passar são 65%. Então, tem que ter um esforço aí para poder atingir esse objetivo. Então, vamos lá. Eu vou até traduzir a página aqui para vocês, para vocês terem um entendimento melhor. Então, uma Oracle Cloud Infrastructure e 2022 Certified Cloud Operation Professional demonstrou uma experiência prática e conhecimento necessário para automatizar tarefas na nuvem, ajustar o desempenho, solucionar problemas, gerenciar custos, gerenciar políticas de segurança e conformidade, monitorar alertas de OCI, implementar retenção, arquivamento de dados, criar shell scripts com interface de linha de comando CLI e agilidade de design em escala de nuvem no OCI. Bem, o que acontece? Eu já tirei essa certificação no caso de 2021. Antes ela não era considerada Professional, mas basicamente é a mesma certificação, só foi mudada a nomenclatura, né? Então, você tem aí um treinamento oficial. Vou mostrar esse treinamento aqui no MyLearning para vocês. Ele fala aqui que é opcional, aí depende do nível de experiência de cada um, tá? Mas eu aconselho muito fazer o treinamento. E os tópicos que são abordados são os seguintes. E tem que entender que essa prova é uma prova muito prática, tá? Então, vai cair a parte de CLI, tá vendo? A parte de CLI, de Configuration Manager Tools, gerenciamento de infraestrutura como código. Então, você precisa, ali, durante a prova, ele vai te dar um parâmetro de comando. Você vai ter que identificar aquilo que realmente está certo ou está errado. Então, é bom você treinar essa parte aí, entender. Porque muita coisa que cai é a nível, realmente, do dia a dia, né? Profissional, ali, durante a execução, entendeu? A parte de Tuning, troubleshooting. A parte de gerenciamento de custo, binning, implementação de cotas, buggets, né? Que seria, não sei nem falar direito, né? Orçamentos, né? Alertas, né? Você alertar também aí, com relação ao custo. A parte de segurança e compliance, criar Secret Acts Control Policies, né? É, gerenciar vulnerabilidade, né? E o WAF, né? Web Applications Paral. Aí, aqui, seria descrever e configurar o Vault. O Vault seria o cofre, né? De chaves do OCI. Configurar o Data Guard, Security Zone, Security Advisor. Cara, isso aqui, tudo é muito interessante na prática ali. Acho que o treinamento, ele vai abordar muito bem esses temas. A parte de monitoramento e alerta aqui, ó. Você usar aqui o Metric Query Launcher, né? MQL, entendeu? E o MIS e ILP. Criar e gerenciar alertas, implementar, automatizar notificações. E por aí vai, ó. Data Retention Engine Archive. Então, aqui, você trabalha com ciclo de vida, né? Seus dados ali, definir políticas e trabalhar ali com vários níveis de camada ali do Object Storage. Design for Cloud Escalation Agility. Então, aqui seria a parte de Failover, DR, Hybrid Cloud Network. Então, aqui é uma prova completa, assim, pra quem tá no dia a dia da operação. Isso é muito importante. Então, se você tá aí, você não é uma equipe mão na massa aí, prática aí, que tá aí administrando o ambiente, essa é a prova pra você, entendeu? Ah, tipo, tirar o Arquiteto Associate. Você vai tirar o Arquiteto Associate, só que o Arquiteto Associate, ele não vai te dar esse nível aqui, né? De prática, né? De execução, de mostrar ali o comando ali, tipo, ah, como é que você faz pra listar uma quantidade de instâncias? Como é que você faz pra implementar a instância via CLI? Como é que você faz pra subir uma instância via ISACode? E tudo isso, entendeu? Então, é diferente. É operacional mesmo. Operacional mesmo. Então, vamos lá. Vamos pra parte aqui do treinamento, né? Você, basicamente, pode clicar aqui nesse link aqui. Vamos até clicar aqui, vamos ver pra onde que ele vai. Eu acho que ele não vai direto, não. Ah, não. Aqui é... Ele voltou lá pra frente. Deixa eu ver aqui, calma aí. Acho que eu cliquei na parte errada aqui. É, eu cliquei nessa parte de cima aqui. Nesse cara aqui, ó. Recomendação do MyLearn, né? Se ele vai cair direto num treinamento, senão a gente já... Eu já mostro aqui o treinamento oficial aqui pra vocês e eu vou deixar o link na descrição também. E aí Não sei porque ele tá demorando. Já vamos pra cá, então. Vou ficar esperando ele carregar aí, não. Que já tá aberto aqui, né? Pô, também... Tá de brincadeira comigo. Basicamente, é esse carinha aqui, tá? É... Become an OCI Cloud Operation Professional. Nossa. O inglês tá ficando meio... É... Na verdade, então. É... Torne-se um OCI Cloud Operation Professional. Vamos lá. É... Então, o que acontece? Você tem mais de 19 horas de treinamento. Antes de falar assim, cara, eu vou ficar 19 horas fazendo treinamento. Como eu falei pra vocês, os treinamentos, eles são acumulativos, né? Então, se você viu algum conteúdo que faz parte, já fez parte do treinamento que você tá fazendo. Por exemplo, aqui ele já tá marcando 56% que eu já fiz. Entendeu? Mas eu não entrei nesse treinamento aqui, nesse Learning Path, e não iniciei esse caminho de aprendizagem. Mas, se eu checar aqui no curso aqui, entendeu? Ele tem 16 horas e 14 minutos, tá vendo? Vocês vão ver que vai ter vários... Vários itens aqui já checados. Por quê? Fazem parte de outros Learning Paths. Entendeu? Pode ser do Foundation, pode ser do Arquiteto Associate. Então, aqui, ó. Ele tem uma introdução, né? A parte, ele vai falar do Ressourcement Configuration, que aí seria a parte de Ressourcement, de Teraform, Ansible. Olha só, coisa interessante, hein? Como o Operation Active, né? Atividade comum de operação. Então, você tem aqui, ó. Muita coisa aqui que eu já fiz, ó. Provavelmente está em outro treinamento. Por isso que ele tá dando aquela porcentagem ali. E pode ser coisas aqui que fazem parte da versão anterior, né? 2021, que não foram mantidos, né? O restante de conteúdos novos. Aqui, ó. Tá aparecendo como new. Muitos deles eu não fiz mesmo. Então, aqui são basicamente os news. Ó, identidade em X-Manager, né? VAM. E a parte de oficialidade de gerenciamento. E governança de administração, tá? Então, é muito interessante o Learning Path, né? O treinamento oficial da Oracle. O treinamento é 0800, tá bom, gente? Não tem prova ainda free, né? Com direito à voucha aí pra vocês. Mas fiquem atentos aí no canal, tá? Fiquem atentos aí no canal, que eu tenho algumas informações privilegiadas aí. E em breve, se sair, der tudo certo, eu vou estar aqui anunciando pra vocês. Então, eu tenho aqui a parte de Active Guide, né? Que seria você fazer as atividades aí. Vai ter um PDFzinho pra vocês executarem. A parte de preparação, né? Que seria aí um mini curso, né? Rápido aí, mostrando pra vocês as questões da prova. Tudo que cai na prova. O que você precisa fazer pra se preparar. Como é que as questões são compostas. E as questões de exemplo. E a parte prática, né? Que é você fazer um mini simulado também. Não um simulado do tamanho da prova. Mas também um simulado que traz questões aí parecidas com as questões da prova. Que não são iguais à prova. Não vão cair às vezes as questões da prova, tá? E aqui tá aqui o nosso código de prova, né? A gente tem aqui pra você se registrar. Tá bom? Então, você vai clicar aqui no botãozinho aqui. Entendeu? E vai vir pra essa telinha aqui. E você vai mandar aqui adquirir o exame, né? Então, você tem que ter toda essa parte aí de pagamento aí definido, né? Ou se você é um parceiro da Oracle aí, tem acesso. Você pode pedir aí pra liberar aí um código, um voucher aí pra vocês. Ou tudo mais aí. Ou colocar o nível de parceria. E você consegue fazer essa prova. Prova. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Muito obrigado aí por vocês terem chegado até aqui. Como eu falei pra vocês, o canal, ele está crescendo. Entendeu? Todos os dias, toda semana. Eu posto novos vídeos aí. Então, estamos na série aqui das certificações. Hoje foi a segunda certificação. Foi a segunda, não. A quarta certificação que eu estou falando, né? Quarta não, quinta, né? Quinta certificação que eu estou falando. E eu vou estar continuando falando das versões Professionals aí. E espero aí que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Aqui, essa aqui é a minha gatinha aqui. Ela está me perturbando aqui. Me arranhando ela aqui. Está me perturbando aqui, ó. De manhã cedo. É a minha Isa. Minha bebê. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.